O meu eslogan é Mudar o Brasil, nós podemos. A plataforma de governo nossa é Visão FM 120. Esse é o título da minha plataforma de governo. A primeira é o numerano. Número 1. Zero corrupção e impunidade no Brasil. Transformar a corrupção em crime hediondo. 2. Zero homicídio e tráfico de drogas e armas. Tolerância zero com o crime organizado. 3. Zero desmatamento ambiental e agrotóxico nas plantações. 4. Zero privilégio e mordomia nos altos salários do governo federal e no poder judiciário e legislativo. 5. Zero fila nos hospitais do SUS. 6. Zero nome no SPC, Serasa. Vamos limpar 60 bilhões de nomes de brasileiros que estão com o nome sujo. 7. Zero a falta de vagas nas escolas para crianças e jovens. 8. Zero renúncia fiscal e déficit orçamentário do governo federal. 9. Zero privilégio na previdência. Vamos acabar com os altos salários da aposentadoria. 9. Defendo do operário ao presidente do Supremo Tribunal se aposente com R$ 5.500,00, que é o teto da previdência. 10. Zero déficit habitacional. 11. Zero falta de saneamento básico. 12. Zero desigualdade salarial entre homens e mulheres. Vamos aumentar o salário mínimo para R$ 1.600,00. 10. Zero falta de saneamento básico. 11. Zero falta de saneamento básico.